O que é Deus? Sua silência, dá-me licença Dedo no ar, posso falar? Se tu não aprovos, não posso custar Se tu não concordas, não posso opinar Tens a mania que és ditador Na tua rua tu és o maior Quando eu morrer vou sozinho Faz-me o favor, sai do caminho Fica com as pedras que vai Não quero um castelo com vista para um mato Não vou pertencer ao rebanho Guarda-me as dólares que eu vou e já venho Um bando de clones a ver-me passar Segue a caravana mas sempre a ladrar Mexes dislike naquilo que faço Ainda bem que não sou indiferente A grande diferença que há entre nós Tu andas para trás, eu ando para a frente Sei que no fundo só queres atenção Mas ninguém pediu a tua opinião Guarda para ti esses teus sentimentos Eles entram a 100, 100, 200 Não és meu pai nem minha mãe Tu não manda sem mim Presta atenção ouve o meu pai Eu faço o que eu quiser Eu faço o que eu quiser Tu não manda sem mim Eu faço o que eu quiser 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 Tchau, tchau.